Sentido da vida Duvido que um médico possa responder esta questão em termos genéricos. Isto porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Formular esta questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez. Diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom lance a parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida, cada um precisa executar uma tarefa concreta, que está a exigir cumprimento. Nisto a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação na vida representa um desafio para a pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, inventar a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder a vida respondendo por sua própria vida. A vida ela somente pode responder sendo responsável. Assim sendo, a logoterapia vê na responsabilidade, responsibleness, a essência propriamente dita da existência humana. A essência da existência Esta ênfase sobre a responsabilidade se reflete no imperativo categórico da logoterapia, que reza, viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como esta máxima, a qual a convida a imaginar primeiro que o presente é passado e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito a confronta com a finitude da vida e com o caráter irrevogável, finality, daquilo que ela faz de sua vida e de si mesma. Logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Por isso precisa deixar que ele opte pelo que, perante que ou perante quem ele se julga responsável. Eis porque um logoterapeuta é, dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentado a impor julgamentos de valores a seus pacientes, porque jamais permitirá a ele transferir ao médico a responsabilidade de ajudar. Por isso é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como pessoa responsável perante a sociedade ou perante a sua própria consciência. Há pessoas, no entanto, que não interpretam suas vidas simplesmente como uma tarefa elas designada, mas também em função do contramestre que lhes atribuiu a tarefa. Logoterapia não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do arrasoado lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes o de um oculista que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem do mundo como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente de modo que todo o espectro de sentido e potencial se torne consciente e visível para ele. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana onde sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei esta característica constitutiva de autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo, seja um sentido a realizar ou outro ser humano encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorealização não é de modo algum objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, autorealização só é possível como um efeito colateral da autotranscendência. Até aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir este sentido na vida de três diferentes formas. 1. Criando um trabalho ou praticando um ato. 2. Experimentando algo ou encontrando alguém. 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. 4. A primeira, o caminho da realização, é bastante óbvia. A segunda e a terceira necessitam de uma melhor elaboração. 5. A segunda maneira de encontrar um significado na vida é experimentando algo, como a bondade, a verdade e a beleza, experimentado a natureza e a cultura ou, ainda, experimentando outro ser humano em sua originalidade própria, amando-o. 6. A primeira, o caminho da identificar ou, ainda, experimentando um skype. 7. A diferente, a maneira, em relação ao outro ser humano.